Eu vi o clima de velório que se instalou lá na bancada do Mais Um Podcast. O podcast não tem absolutamente nada em relação à saída do André Marinho do Pânico e por conseguinte da Jovem Pan. Ele, que tem um canal no YouTube, até explicou isso aí. Eu ainda não vi o vídeo. Mas aí tá. O pessoal do Mais Um Podcast, que inclusive alguns, não necessariamente fazem parte da bancada do Pânico também. Eles atuam nos bastidores, tipo aquele Diego Delari, que faz parte da produção. Inclusive ele lamentou bastante a saída do Marinho, mas não necessariamente também as pessoas que lamentam bastante a saída, a demissão de colega de trabalho, são amigas dele. Mas eu acho que nesse caso aí do Delari, ele realmente é amigo do Marinho. Eles, tá. Também poderia falar que são muito próximos, isso aí não quer dizer nada. Tanto é que, pô, você pega o caso lá do Rogério Morgado, que convive com o Marinho lá no Pânico, na Jovem Pan, convivia. E não é necessariamente amigo dele. Pelo que eu sei, ele já trocava algumas farpas aí, extra programa. Eles não estavam muito bem, aparentemente. Mas aí tá. O que eu acho do Marinho? O que eu acho dessa saída do Marinho? Nessa demissão ele pediu pra sair da Jovem Pan? O que eu acho disso aí? Bom, eu acho que ele cavou a própria cova dele. Muita gente pedia a demissão dele. Mas não necessariamente por ele ser um crítico do governo Bolsonaro. Não necessariamente por isso aí. Você falar que foi por isso aí é chamar o pessoal bolsonarista, né? E não necessariamente bolsonarista, porque tinha muita gente que tava descontente com ele, com as abordagens dele. Você, se você falaria que seria exatamente por isso aí, chamaria esse pessoal de bobo, de burro. Mas não foi o caso. O Marinho, cara, pra mim, eu acho que o Marinho deveria ficar no pânico. Porque, bom, pelo contraponto. Pelo contraponto, eu acho que tenha de ter realmente um contraponto nessas questões aí de debate político. Eu já fiz um vídeo falando sobre a Amanda Klein. Mas aí tá. Eu acho que tenha de ter um contraponto justamente pra equilibrar o debate político. Por mais que a pessoa esteja em minoria, ela é a voz que poderia representar as pessoas que veem o programa e que pensam diferente do resto da bancada. Mas no caso do Marinho, o que ferrou a participação dele enquanto debatedor político, né? Já que ele começou como imitador, ficou relativamente famoso ali. E aí, depois ele se transmutou em debatedor político, foi o tipo de abordagem que ele fazia, o jeito que ele fazia. Era muito infantilóide, cara. Infantilóide pra caraca. E, obviamente, isso aí acabou causando frissão, acabou aborrecendo as pessoas que não necessariamente também eram... Bom, eu acho que... Tá, eu confesso que todos os que se aborreceram com ele, dá pra sacar que ao menos a maioria ali pensava diferente dele politicamente, ideologicamente. E, como eu falei, né? Não necessariamente, pela enésima vez, eles eram bolsonaristas. Tem gente que não era bolsonarista. Pô, eu não sou bolsonarista e acho que ele tava sendo muito infantil, cara. E tava justamente empobrecendo a qualidade do debate. Você discutir com ele e discutir com o quê? Com qualquer adolescente, qualquer aborrecente que é fã do Xerando Rola, que é partidário do MBL, cara. Seria a mesmíssima coisa. Inclusive, esse pessoal anda ainda enchendo o saco nos comentários dos programas da Jovem Pan, chamando todo mundo que pensa diferente deles em relação ao Jair Bolsonaro, em relação ao governo de gado. E o pessoal não consegue debater. Eles não conseguem debater direito. Semana passada eu até conversei com alguns deles, alguns desse pessoal aí. Cara, eles não sabiam que o FHC era favorável à maconha. Tanto é que, pô, eles perguntaram pra mim. Ó, perguntaram não. Falaram pra mim, cite qualquer tucano que seja favorável à maconha, que seja favorável a... Algumas convenções aí que normalmente associamos à esquerda identitária. Pô, FHC, cara. FHC é maconheiro. Ele é a favor da maconha. Ele de vez em quando aparece na mídia defendendo a erva. E você conclui que essa galera não nasceu, eles não viveram, ou então ao menos eram muito crianças, na época do governo Fernando Henrique, cara. Eles não nasceram, eles não viveram realmente naquela época lá. É, e eles também estão cagando pra história. Tanto é que, pô, eles acham que esquerda é só Lula, é só do PT pra baixo. Não, pô. Os tucanos são de esquerda. Os tucanos são de esquerda. E também acham que quem privatiza necessariamente é de direita, pô. Os tucanos privatizam pra caraca, cara. Então não dá pra você colocar... Não dá pra você basear a esquerda no PT pra baixo. Não dá, cara. Não dá. E eles também ignoram o fato de que o Marinho tá aborrecido com o Jair Bolsonaro por conta da treta pessoal que o pai dele, o Paulo, tem em relação a não ter recebido nenhum cargo do governo quando o Bolsonaro foi eleito. Eles ignoram isso aí, cara. Eles ignoram isso. Mas eles têm essa... Eles têm essa linha de pensamento alinhada ao do Nando Moura, que... E eu já até falei aqui um vídeo de alguns anos... O quê? Uns quatro anos atrás ele havia isentado o PSDB em relação a uma lista que ele fazia para não votar em tais partidos. Ele isentava o PSDB. Ele até falava, tá, o PSDB não é aquelas coisas, mas é o único que ainda vale a pena votar, algo assim. Ele havia, de qualquer forma, recomendado o PSDB pra votar. Um partido votável. Por mais que naquela época ainda não tivesse o fenômeno do Bolsonaro. Ele falou isso aí, acho que foi alguns meses depois do Bolsonaro explodir em popularidade. Mas voltando ao Marinho aqui. Cara, ele cavou a própria cova dele. Ele tava muito infantil, ele tava colocando coisas pessoais no meio da discussão. Quando ele... A última vez em que ele tretou com o Rodrigo Constantino lá no Pânico. Foi no timing? Consta vai tocar a bateria. Cara, é o seguinte, eu achei deselegante da sua parte, né? Não, eu fiz uma brincadeirinha. Foi uma brincadeirinha. Foi uma brincadeirinha. Aí você pega que nesse sentido aí ele tava em consonância com a infantilidade do pessoal, que é fã de Nando Moura, que é fã de MBL, né? Em relação ao mito, né? Mito, isso aí no sentido do pessoal zoando os bolsonaristas, né? Chamando de gado e tudo mais. Isso aí que eu havia acabado de falar. É tudo pessoal infantil do Caraca, mano. E esse vai ser o futuro político do Brasil. É esse pessoal. Não necessariamente essa galera aí, o quê? Ao menos a maioria havia votado no Bolsonaro. Até porque eu acho que eles nem tinham idade pra votar em 2018. Por mais que aqui no Brasil as pessoas votem a partir dos 16 anos. Porque, cara, é como eu falei, eles ignoraram o fato de que o Fernando Henrique é de esquerda. Que o PSDB é de esquerda. Ah, centro-esquerda. Não, é de esquerda. Centro-esquerda. Então é de esquerda, porra. E outra, eles ficam com esse negócio com essa, entre aspas, zoeira de chamar os bolsonaristas de gado. Cara, isso aí é infantilidade de mágica. Isso aí é coisa de moleque. É uma coisa que deixa claro, né, esse hábito de chamar bolsonarista de gado. Deixa claro que esse pessoal aí da terceira via é moleque, cara. É pirralho. É pirralho. É pirralho. É, então o Marinho, apoiado por esse pessoal aí, ele se enforcou, cara. Ele se enforcou. As pessoas estavam, a maior parte das pessoas, estavam de saco cheio dele, mano. Aí como é que fica? Como é que dá pra você defender um cara desses aí? Por mais que tá discussões, tretas, no pânico, dão audiência, tudo ok. Aí depois que essas últimas discussões aí que o Marinho teve com o Nicolás Ferreira, que é um vereador com o Belo Horizonte, que de vez em quando passa ali na Jovem Pan, com o Constantino e especialmente com o Jair Bolsonaro, né, que o Bolsonaro, ele foi chamado pra fazer uma entrevista ali pro pânico, né, também pra, tipo, como uma espécie de comemoração ao fato de que a Jovem Pan virou TV, né, virada TV e o Marinho postura a perder, né, com aquela pergunta imbecil de que rachador, rachador tem que ir pra cadeia ou não, sendo que o próprio Bolsonaro já comentou isso aí diversas vezes, e nesse momento aí ele havia respondido que eu respondo pelo meu CPF, e pessoas falaram que pessoas, essa criançada aí que chama Bolsonaro está ligada, falou que o Bolsonaro não havia respondido, não, ele respondeu, pô, ele falou, eu respondo pelo meu CPF, pronto, certo, pronto. Aí depois houve aquela discussão do Marinho com o Adrilli Jorge, né, que o Adrilli se ofendeu em um tecido chamado de bajulador, né, e foi o suficiente pro Bolsonaro cair fora, né, pra abandonar a entrevista, aí falaram que nesse momento aí houve uma armação, né, que esse momento foi armado, eu não sei, cara, mas de qualquer forma o Marinho tava enchendo o saco em relação a tecer essas abordagens infantis aí, cara. não tava tendo a mínima finesse, e se a Amanda Klein tivesse no lugar dele pra fazer esse contraponto ali no pânico, cara, você acha que ela faria esse tipo de abordagem? É claro que não, cara, é claro que não. Então, finalizando, o Marinho colheu o que plantou, cara, colheu o que plantou, não acho que ele mudaria esse estilo, né, eu não acho, né, por mais que, tá, cara, você tem a chance aí, né, de mudar mesmo, né, de ser alguém um pouco mais palatável, as pessoas vão continuar te criticando, mas elas vão, elas até podem aprovar essa mudança, cara, porque, por mais que também a Amanda esteja, né, esteja sendo alvo de reclamações, de xingamentos até, é, cara, eu acho que se ela se infantilizasse, né, os xingamentos seriam muito maiores, né, viriam com muito mais frequência, porque, pô, cara, a partir do momento que tá, você tem o direito de falar o que quiser, né, mas, cara, se você vem fazer um contraponto e um debate político, mesmo estando errada e ainda sendo infantil, aí é pra quebrar tudo, né, aí é pra ferrar tudo, aí você não reclama e se você, o que, sair na rua e alguém for te dar um murro na cara, cara, justamente por esse conjunto da obra que você vem tecendo na TV ou pela internet, né, então é isso aí, o Marinho com certeza vai tentar ser candidato a alguma coisa lá no Rio de Janeiro, porque ele é do Rio, né, não sei se você sabe, mas ele é do Rio, claro que sabe, não sei se ele vai conseguir alguma coisa, cara, porque, inclusive, eu também já havia dito em um vídeo que o Tucanato lá no Rio, ele é praticamente morto, em relação a ser eleito, em relação a conseguir algum bom cargo que é tipo prefeito, tipo governador, lá é muito difícil, cara, é muito difícil, aqui em São Paulo, é o contrário, totalmente o contrário, o pessoal aqui sempre vai votar em Tucano, sempre vai eleger Tucano, eles consideram que, ah tá, esse é um governo, o Tucanato, ele faz um governo meio que o que, médio, né, aparentemente não vai para um extremo, seja da direita ou da esquerda, se bem que em relação à esquerda, por debaixo dos panos, eles aceitam algumas convenções, sim, já falei sobre isso, mas lá no Rio de Janeiro, cara, para Tucano, ser eleito governador, ser eleito prefeito é muito difícil, cara, mas obviamente o Marinho não vai começar por cima, né, não vai tentar isso aí por cima, ele vai conseguir, vai tentar ser vereador, vai tentar ser deputado, né, eu acho que vai conseguir, cara, eu acho que vai conseguir, mas agora ser prefeito, ser governador, rapaz, isso aí seria praticamente impossível, mas enfim, boa sorte para ele. Tchau, tchau.